Tô ganhando, hein? Pai, você pode brincar de pega-pega? Pega-pega agora? Mas agora que eu tô ganhando? Não, agora não. Pega-pega! Pai, eu posso subir aqui? Pode, pode ir lá então, vai rápido. Pai, eu vou me dançar, eu vou me dançar. Não, eu não esqueci alguma coisa. Ah, já sei! Ah, já sei! Ah, jornal! Jornal? A essa hora? Ué, jornal? Mas, essa hora? É incrível! Essa hora? Jornal? O que será que tem aqui de bom, hein? Portas! Pega-pega! E aí, eu tô ganhando! O que é isso? Chupa, chupa! Te peguei! Então esse foi o nosso pega-pega, é isso? Aí, aí, gostou? Foi ótimo, né? Então tá! Até mais, pessoal! Tchau! Like, 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 like! Olha aqui minha cara!